Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre as minhas leituras de outubro. Vocês vão ver, tem basicamente algumas coisas mais de estudo, teóricas e coisas assim, e alguns quadrinhos para dar uma aliviada nas leituras pesadas. Outubro foi o mês que eu precisei me dedicar a muitas coisas de estudo, de trabalho, e eu tive bem pouco tempo para ler. Os únicos dois livros que eu peguei por mais vontade mesmo foram os dois quadrinhos. E agora, em novembro, eu finalmente consegui pegar um livro para ler, assim, e foi tão gostoso. Bom, enfim, vamos lá falar sobre as leituras mesmo assim, né? Aliás, antes disso, a gente está em outro cômodo. Não aconteceu nada, a gente é estante, está linda lá do lado, eu sei que tem gente que vai perguntar. Mas é que está tendo uma obra aqui perto de casa e tem muito, muito, muito barulho, e é aquele cômodo que fica a estante e fica bem de frente para a obra. Então, mesmo com a janela fechada e tal, o barulho fica insuportável. Então, eu vim para cá e eu acho que vai ajudar um pouquinho, espero que ajude um pouquinho, e acho que vai ficar mais quieto. Bom, vamos ver, tomara. Indo para as leituras, finalmente. O primeiro livro que eu li, então, em outubro, foi o Coisas Que Não Quero Saber, uma resposta, um ensaio, porque escrevo de George Orwell, da Débora Levy. Esse livro foi publicado pela Autêntica e a tradução é da Celina Porto Carreiro e do Rogério Betônio. Então, está aqui. A Débora Levy é uma escritora inglesa, ela, se eu não me engano, nasceu, foi criada na África do Sul, em 1959, ela escreve ficção, teatro e poesia dela, eu li O Nadando de Volta para Casa. É um livro que eu achei, assim, é aquele tipo de livro que eu... Você não se apaixona de primeira, não é aquela coisa louca, assim, mas que tem alguma coisa nele que fica em você depois e eu continuei pensando nele. É um livro estranho, assim, é aquele tipo de livro que me deu vontade de continuar lendo coisas da escritora, mas que eu não amei, assim, de cara, né. E esse livro aqui é uma espécie de autobiografia, uma espécie de livro de memória, em que ela vai resgatar coisas da infância e coisas, enfim, da informação dela que levaram ela a escrever. Eu esperava que ele fosse um livro, assim, um pouquinho mais... Como que eu posso dizer? Eu achei que ela ia falar em termos mais técnicos da escrita dela e, na verdade, ela fala da escrita dela de um ponto de vista mais afetivo, mais cronológico da vida dela, assim, mais nesse sentido. Então, foi um pouco diferente do que eu esperava. Foi uma leitura interessante, na verdade, eu acho que quem lê e acompanha a obra dela, talvez tenha uma relação mais interessante com o livro, porque consegue identificar coisas que ela fala na escrita, talvez, né. Eu, por ter lido só um livro dela já faz algum tempo, eu não consegui fazer tanto essa relação, assim. Coisa que eu achei legal é que ela fala um pouco da infância em Joanesburgo. O pai dela tinha alguma coisa, alguns atos de resistência contra o Apartheid e a família, né, a dinâmica familiar dela acaba sofrendo um pouco com isso. Ela fala essa parte que eu achei bem legal. Em geral, ela, como branca, talvez não sofresse tão diretamente a questão do Apartheid, mas ela se desenvolveu nesse contexto e observando essas diferenças de tratamento e tal. E como isso também marca ela de alguma forma, né. Enfim, é um livro que eu achei interessante e talvez não imperdível, mas eu sei que tem bastante gente que gosta de ler escritores falando sobre a escrita, então eu acho que esse é um livro legal. E, obviamente, eu acho que quem gosta da obra da Levy também pode acabar gostando bastante desse livro. Então, indico, assim, não fortemente, não para todo mundo, mas é um livro interessante. Depois disso, eu li o Mutações da Literatura no Século XXI, da Leila Perrone Moisés. A Leila Perrone Moisés é uma pesquisadora de literatura da USP, isso da USP. Ela tem vários livros de teoria e tal. E, como o próprio título já diz, né, esse livro aqui ela vai tentar identificar algumas mutações, então algumas mudanças que possam, talvez, caracterizar a literatura produzida no século XXI. Eu acho interessante o esforço que ela faz. É sempre muito difícil falar do que está acontecendo no momento que isso está acontecendo, né. A gente não tem essa distância, então eu acho usar o corajoso e necessário da parte dela refletir sobre isso. Uma coisa que me surpreendeu um pouco no livro, eu esperava que ela falasse mais sobre escritores brasileiros. E ela fala também bastante de escritores internacionais, não é bom nem ruim, só é. Enfim, é uma coisa que talvez eu esperava que ela falasse mais de exemplos daqui. Uma coisa mais ou menos que talvez ela fale é que muito das coisas que têm sido atreladas à literatura contemporânea de alguma forma já existiu na questão do romance, na questão da literatura antes, só não talvez na intensidade ou no jeito que a literatura contemporânea tem produzido. Então, digamos que esse seria um super, super e grotesco resumo desse livro, né. Mas ela vai identificar, então, quais são esses movimentos, quais são essas características que talvez sejam as características que vão marcar essa literatura. E uma coisa que ela também usa como característica da literatura contemporânea é uma certa despreocupação, né. Ao contrário da época das vanguardas, em que tinha que sempre, tá, tentando uma coisa nova, essa questão da inovação era sempre muito importante. Pra ela, essa literatura contemporânea, ela tem sido produzida com uma preocupação muito menor em relação a essas coisas. É uma geração que já assimilou essas mudanças e que trabalha com essas mudanças, mas que trabalha com coisas anteriores também, e que consegue, enfim, se talvez juntar todo esse tipo de técnica, todo esse tipo de coisa que a gente já criou. É um livro tranquilo, caso alguém que não seja exatamente da área de letras queira ler, assim, ele é um livro bem sem problemas, na minha opinião. É um livro interessante, ele tem pra quem quiser pensar um pouco mais sobre a literatura contemporânea. Bom, depois disso, ainda nessa coisa meio de ler coisas sobre literatura, eu acabei lendo o Elogio da Leitura, do Mário Vargas Llosa, publicado pela editora Simonsen. Esse aqui é um livro que tem o discurso que o Mário Vargas Llosa deu quando ele ganhou o prêmio Nobel. Além disso, tem também uma entrevista que ele concedeu pro Adam Smith, que é editor do site do próprio prêmio, logo depois que ele ganhou. E daí eu achei engraçado, porque o Adam se apresenta, fala que tá ligando por causa do site e tal, e daí fala assim, meus parabéns pela notícia da premiação. E o Mário Vargas Llosa fala assim, ah, então é verdade mesmo? Que a gente acabou de receber a notícia, então ainda tava meio assim. Uma entrevista curtinha, só pra dar aquela primeira notícia, assim, e depois vem o discurso que então chama o Elogio da Leitura. A diagramação é normal, não tem nada daquelas pirotocomias que têm sido feitas em livros de discurso. E é interessante, basicamente o que ele vai insistir, eu acho que o próprio título do livro deixa isso já claro, é sobre a leitura e como a leitura é importante, como a leitura foi importante pra ele. De certa forma, ele faz algo parecido com a Débora Leve ali, de falar sobre essa questão pessoal, essa regulação pessoal com a literatura, né? E como isso pode ser importante ainda pro mundo de hoje. Ele é um texto bonito, é um texto cuidado, é um texto importante talvez, mas eu fui assim, eu talvez esperasse mais. Mas, de novo, por não ser uma grande leitora do Mário Vargas Lhosa, eu só li um livro dele, eu acho. Talvez eu tenha perdido também essa conexão afetiva que leitores de Vargas, mas do Lhosa podem acabar tendo com esse livro, por identificar essas questões da literatura dele e tal, não aconteceu comigo. Enfim, é um livro legal, mas eu acho que dá pra achar esse discurso também no YouTube, assim, eu não vejo muita necessidade de comprar o livro, pra ser sincera. Eu li mais dois livros também, um pouco de teoria, dois livros do Humberto Eco, inclusive, um foi uma releitura, que foi Os Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. Esse aqui é um conjunto de seis textos que o Eco faz, são seis palestras, né? Seis conferências que ele faz numa universidade, eu não lembro muito bem qual, falando sobre literatura. Então, aqui ele vai apresentar vários conceitos que ele acha importante pra gente entender a literatura hoje. Então, conceitos sobre leitor, sobre questões narrativas e coisas assim, é um livro que eu recomendo bastante. E é aquele tipo de livro, assim, que eu sempre que eu releio, e é a terceira vez que eu leio esse livro, eu vou pegando coisas diferentes, eu acho que a leitura dele vai melhorando. Indico bastante pra quem quer pensar sobre coisas de literatura. Os Seis Passeios pelos Bosques da Ficção é porque ele vê justamente a ficção como esse grande bosque que você pode caminhar de jeitos diferentes, né? Posturas e jeitos de leitura diferentes podem levar a leituras diferentes, e é um pouco sobre isso que é o conceito dele. Então, são seis passeios, porque são seis textos diferentes. E eu li também dele o Confissões de um Jovem Romancista. Esse aqui é a primeira vez que eu leio. Eu acho bonitinho ele se considerar um jovem romancista. Fala que, apesar de ser um pouco mais velho, ele começou a escrever ficção mais tarde, por isso ele se considera um jovem romancista. E aqui, então, ele vai falar algumas coisas, talvez, um pouco mais técnicas do que o outro livro. Esse daqui é um livro em que ele vai falar muito sobre as obras de ficção dele. Eu não li a ficção do Humberto Eco, então, às vezes, eu acho que talvez eu tenha perdido algumas coisinhas. Mas, em geral, eu achei que é um livro legal, porque ele vai falando sobre estruturas e técnicas e coisas desse tipo mesmo. E, enfim, é interessante. Ele dá, eventualmente, alguns spoilers da obra dele. Eu, pessoalmente, não me incomodei tanto. Eu estava mais interessada nessa compreensão das ferramentas, talvez os mecanismos. Mas, enfim, caso alguém tenha problemas com isso, já está avisado. E, bom, entre essas leituras todas, eu também li muitos capítulos e artigos e coisas, assim, meio avulsas, que não são, assim, livros inteiros. Mas, entre tudo isso, eu li também dois quadrinhos para aqueles momentos de dar uma aliviadinha. Dois quadrinhos que eu gostei bastante. O primeiro foi o A Diferença Invisível, da Mademoiselle Carcolin e Julin. Eu acho que é Dachis ou Pachis, não tenho certeza. É complicado pela editora Nemo. Esse livro aqui é muito, muito legal. A Julin, ela foi diagnosticada com a síndrome de Aspenger, que é uma síndrome do espectro do autismo. E ela foi diagnosticada aos 27 anos. Até então, ela talvez percebia que tinha alguma coisa de diferente e tal, mas ela conta que o diagnóstico, propriamente dito, foi uma espécie de alívio para ela, porque foi um momento, assim, que ela pôde se identificar com um grupo e entender o que estava acontecendo com ela, coisas desse tipo. É um quadrinho muito sensível, então, é uma espécie de autobiografia, né? Um quadrinho, é um tipo de gênero que eu gosto bastante. E o traço é lindo, o jeito que elas, as duas, né? Uma, a outra pessoa que trabalhou com a Jay foi a desenhista, né? O jeito que elas constroem a narrativa e trabalham com a questão da cor, eu achei muito legal. A síndrome de Aspenger faz com que a pessoa perceba e sinta as coisas de uma maneira um pouco diferente, digamos assim, e ela, então, acaba usando a cor para expressar um pouco essas coisas, né? Essa diferença de percepção e tal. Eu achei que ela fez isso de um jeito muito sensível, muito bonito. Eu indico bastante esse quadrinho. E eu li também o Paciência do Daniel Clowes. Do Daniel Clowes, eu já li um quadrinho chamado Wilson, que eu gostei e talvez tenha vídeo para ele aqui no canal, não lembro muito bem. E esse livro aqui é sobre viagem no tempo. Eu achei o quadrinho bem legal, eu gostei bastante. É aquele tipo de quadrinho que, para mim, é legal, porque ele, ao mesmo tempo que é meio descontraído e divertido, ele não se leva a uma série, ele tem uns momentos mais profundos e mais emocionais e coisas desse tipo. E eu achei que ele equilibrou muito bem. Deixa eu mostrar para vocês por dentro, para vocês verem um pouco como é o traço dele. Então, o personagem principal acaba perdendo a esposa numa situação bem menos picada, assim, um crime e tal. E isso acaba alterando muito a vida dele, né? Assim, o jeito que, depois da morte, a morte não é um spoiler, acontece bem no começo, é tipo uma morte, assim, um crime. Depois, enfim, da morte dela, ele fica bastante perturbado e não consegue encontrar paz, até que ele acha uma forma de viajar no tempo e tentar mudar o que aconteceu. Então, assim, eles não explicam exatamente como é a questão da viagem no tempo, assim, não é muito preocupado com as questões científicas envolvendo a viagem no tempo. Mas ele é muito interessante, assim, de falar sobre essa percepção do tempo, dessa questão de mudar as coisas. E esse personagem, ela também é uma personagem muito complexa, mas o cara, né, o marido que viaja no tempo é uma personagem muito bem criada, assim, a mudança que acontece, enfim, eu gostei muito, muito, muito do quadrinho. Também recomendo bastante. Bom, essas foram as leituras de novembro, eu queria aproveitar... É, de outubro, desculpa. Eu queria aproveitar e mostrar pra vocês o que eu já tô lendo agora em novembro também. Tô lendo dois livros. O que eu tô gostando muito, diga-se de passagem, é o Here I Am, do Jonathan Seppard-Fourer. Ele já saiu aqui no Brasil, ficou... Estou aqui. Saiu pela roupa. Ele é um livro grande aí, eu tô em um terço, mais ou menos, um quarto do livro, mas eu tô gostando muito. Espero que dá... Acho que dá tempo de terminar, ele não vai ver. E eu tô lendo também o Nem Vem, da Líndia Davis. Como aquele é muito grande, é meio difícil de carregar quando eu tô na rua, eu vou ficar levando esse aqui, porque é mais curtinho. Também tô gostando bastante. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem o que vocês leram de legal em outubro ou o que vocês estão lendo de legal agora em novembro já. E até mais. Tchau, tchau.